O que é que a gente dançava? A saudade bateu e você chorou, era fácil e tá difícil Sabe se me perguntar, como sei tudo isso? É que eu também passei, por este mal chocado, sofri, chorrei, largado E não te esqueci, não, 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 também passei Me liguei levando fora de hora, e nem cê tá fazendo agora Me ligando a cobrar, chorando, querendo me amar Eu sei que o seu coração gritou por mim A saudade bateu e você chorou, é fácil e tá difícil E se me perguntar, como sei tudo isso? É que eu também passei, por este mal chocado, sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 também passei Me liguei levando fora de hora, e nem cê tá fazendo agora E não te esqueci, não, 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 também passei Me liguei levando fora de hora, e nem cê tá fazendo agora Pegando a cobrar, chorando, querendo me amar